30 de abril de 2022 é um dia histórico para o nosso município estou aqui participando do primeiro dia de campo da fazenda talismã onde se dá início a primeira colheita de soja do nosso município moro aqui há mais de 20 anos e a nossa cultura era outra era da pecuária e ao longo dos anos a gente só ouvir falar que um dia grandes produtores de soja iria vim ocupar os solos pleno de senador zé por filho e hoje nós estamos aqui vendo essa maravilha essa grande produção de soja são mais de 6 mil hectares de soja de milho nosso município quero deixar aqui meus parabéns ao senhor dermis por ser esse empreendedor de coragem que veio fazer esse investimento tão grande aqui no nosso município e dizer que o município está de braços abertos para receber você que é empreendedor você que quer fazer investimento e levar o nosso município ao progresso ao desenvolvimento porque onde tem desenvolvimento tem fartura aonde tem fartura não há fome e o povo vive mais feliz beleza muito obrigado fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí